Na presença portuguesa da União Europeia, conjugaram-se todas as ameaças e todos os desafios resultantes dos múltiplos impactos da pandemia na Europa e no mundo. Com um empenho institucional forte e com o Parlamento Europeu na primeira linha das soluções, é hoje já possível sublinhar um consenso alargado de reconhecimento pela qualidade como essa presidência tem vindo a ser exercida. Um exercício com resultados. O Acordo sobre a Lei do Clima abriu o processo para tornar possível uma transição energética potente e justa. A Declaração de Lisboa sobre a Democracia Digital consolida uma nova vaga de digitalização democrática, verde e inclusiva. O Compromisso Social do Porto inaugurou uma nova era de concretização do Pilar dos Direitos Sociais. Os 27 Estados-membros aprovaram os recursos próprios da União, necessários ao financiamento dos programas nacionais, de recuperação e resiliência. Os programas de vacinação entraram na Universidade de Cruzeiro e a aprovação do Sociedade Digital Covid-19 vai permitir retornar à liberdade de circulação na União Europeia. A Presidência ainda não terminou, mas com o apoio determinado do Parlamento e das outras instituições, os seus resultados positivos estão à vista.